Fala galera, aqui é o Abutinho do vídeo de hoje e estou trazendo pela primeira vez no canal Deep Warme 2, que é o joguinho da minhoca das profundezas que devora tudo e vai ficando gigantesca e é mais um joguinho de celular madeirão então deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito bora lá, bora jogar Deep Warme 2 vamos começar pelo modo arcade primeira fase foi lá olha isso velho, a minhoca veio lá do céu, caiu na terra e pelo jeito é... ó, preciso devorar todo mundo olha, eu morro, eu tenho vida cara então eu tenho que devorar os guerreiros que estão tentando me eliminar vou morrer sua besta calma, se eu... ó, tem um lagarto comi um lagarto, olha tem coisas aqui embaixo pega aqui, vamos descer tá, não dá pra descer mais que isso vem por cima, come um come outro come o lagarto da profundeza olha, recuperei minha vida, boa demais vem, pega esse lagarto aqui vai pegar um monte de uma vez velho nossa, ó, vai pega os dois, pega os dois é, minha besta pegou, pega todos uma vez cuidado pra não morrer velho deixa eu vir pegar aqui as moedinhas olha, eu tenho ar eu não posso ficar muito tempo debaixo da terra senão eu morro sem ar cara, que legal tá, eu preciso matar mais seis pra passar de fase mais quatro mais um passei de fase terminei a fase, boa demais agora com o dinheiro que eu consegui eu dou upgrades na minha minhoca das profundezas cara vamos aumentar a vida dela e o ar dela boa demais fase dois eu esqueci de usar especial né cara tem o dash e tem o fogo eu não usei de besta recupera a vida pulou ui, ele dá um dash olha isso cara eu quero usar o fogo pulou, pegou um pegou outro olha, agora tem carro agora tem carro do exército cara pegou no seu carro eliminei os cara olha, eu vi ele dá super pulo eliminei pulou e eliminou coisa pra não morrer pega a vida caraca, tem que eliminar mais 21 ainda cara tá, mas eu tô sem vida pega as moedinhas pega aqui elimina aqui boa demais vou usar o fogo usou o fogo que isso velho olha só velho ah, ela vai ela vai por cima ih, mas é rapidinho o fogo é rapidinho mas eu consegui e já eliminei todos os players que eu precisava bora dar um upgrade na minha minhoca vamos colocar o fogo que é bom e a velocidade bora pra fase 3 caraca velho preciso eliminar 60 players vamos lá só tomar cuidado com a vida né melhora a vida dá um dash e elimina o carro do exército dá outro dash e pega todo mundo elimina aqui caraca velho vou usar o fogo hein deixa juntar um monte de gente que eu vou usar o fogo foi vai, vai, vai elimina todo mundo e o fogo acaba muito rápido cara falta só um eu venho aqui e elimino passei novamente de fase bora melhorar o meu fogo o meu dash e a minha vida cara agora eu tô muito forte eu não tenho mais medo desses guerreiros não cara tô eliminando todo mundo e bem de boinha ainda hein vou descer um pouquinho acelerar e sair eliminando olha o teu carro caraca caraca velho olha isso ele vem do carro é o caminhãozão caraca que caminhãozão forte velho como que elimina ele não consegui olha isso eu quero eliminar esse caminhãozão não dá solta fogo solta fogo fogo boa 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 demais caraca velho a minha minhoca tá ficando muito poderosa cara vamos aumentar a vida e a velocidade fase 5 e a próxima pelo jeito é o super chefão se tem chefão né não sei se tem chefão tô eliminando todo mundo desce um pouco recupera a vida e vem com tudo caraca 74 ainda velho tem muito cara pra eliminar elimina ali ah não dá nem o fogo não tem como eliminar esse caminhão velho caminhão é da sim caraca e dá mesmo velho eu achei que não tava pra eliminar o caminhão caraca velho a minha minhoca das profundezas tá muito forte cara só 9 só 6 usou o fogo e ele vira todo mundo bom demais fase completa bora pra última fase desse mundo vamos colocar fogo cara e ar chegamos na última fase do primeiro mundo quero ver qual que é a diferença dela né ó precisa eliminar 120 guerreiros 120 soldados do exército cara o exército foi convocado pra tentar deter a super minhoca das profundezas devoradora cara seria legal se ela ficasse gigantona né se ela fosse devorando e fosse aumentando de tamanho né ó foi com tudo acelerou e vai eliminando vai usa o fogo caraca velho vamos com tudo cara a minha vida tá gigante a minha vida tá gigante que isso jogaram um míssil de mim olha agora tem helicóptero vamos pegar o helicóptero ih caraca é difícil calma aí caraca minha vida tá acabando não vou ter que pegar o fogo e errei nossa errei cara foi errei de novo nossa tem um aviãozão mano caraca vou morrer nossa destrói todo mundo tá acabando boa demais consegui terminar a última fase do primeiro mundo do mundo do exército bora ver o segundo mundo olha isso mudou a minhoca que massa mudou a minhoca elimina todo mundo olha agora tem tanque de exército caraca elimina o tanque velho caraca o tanque é forte tanque é super forte cara vai com tudo elimina o tanque boa demais tem outro caraca cheio de tanque minha vida tá acabando usa o fogo e elimina tudo vai no tanque eliminado falta só 15 galera deixa o like e se inscreva no canal e vamos lá eliminando todo mundo velho no tanque guerreiro boa demais coloca velocidade e dash vamos mais uma vez aqui na greenland e depois eu quero testar o modo survival cara caraca só vir de boa desse jeito assim você vai eliminando todo mundo cara agora que eu descobri essa maletinha não é de vida é de ar é a maletinha para recuperar o ar velho solta o fogo elimina tudo elimina tudo cara eu tenho vida pra caramba velho não tenho medo de nada não não tenho medo de perder a vida cara olha isso cara é muito guerreiro velho boa demais caraca que fácil que tá ficando velho a minha minhoca das profundezas tá muito fortuna cara então se você assistiu o vídeo até aqui comente embaixo nos comentários minhoca das profundezas minhoca das profundezas mano eu quero jogar no modo survival pra ver como que ele é foi lá o survival é do mesmo cara ah eu preciso sobreviver o maior tempo possível será acho que eu fico aqui até desistir né velho morrer eu não vou também né vamos chegar a 100 kills cara morri nossa perdi um monte de vida velho caraca tem um caça velho um super jato vou pegar ele com fogo velho calma aí sumiu velho aqui peguei derrubei o helicóptero velho que massa caraca minhoca é invencível cara 112 tá ficando muito difícil ih tô sem vida lascou como que eu recupero minha vida velho lascou porque eu tô sem vida tô sem vida tô sem vida como que recupera vida vou morrer ó não consigo nossa vou morrer morri cheguei a 161 kills galera seguinte esse jogo se chama Deep Warm 2 é um joguinho de celular que você é você controla uma minhoca das profundezas e precisa eliminar o exército cara chega soldados carros do exército aviões caças tanques de guerra aí mano você vai comendo e eliminando todo mundo se você gostou desse vídeo deixa o like se inscreva no canal se você ainda não é inscrito muito obrigado por assistirem aquele abraço valeu e tchau